Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Que ele só te delirou, te apaixonou Te decorrei naquela lábita Que não vai querer você Eu vi que tava certo em duvidar Suas saídinhas quando dividiu o mar E você toda safadinha se fingindo de amor Se considerava detonar Eu juro você vai pegar e vou botar Eu vou botar a bola para ir mexer Eu vou botar a bola para ir mexer Faça o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ assanhado faz onda diferente DJ janeu moreno e se mexe com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Suas saídinhas quando dividiu o mar E você toda safadinha se fingindo de amor DJ considerava detonar Eu juro você vai pegar e vou botar Eu vou botar a bola para ir mexer Eu vou botar a bola para ir mexer Bora nesse swing Isso é banda velha 2.0 Eu vou botar a bola para ir mexer Eu vou botar a bola para ir mexer Eu vou botar a bola para ir mexer Sandro Jorginho Essa noite me disseram que te viram por aí Esfilando a pateira Pintinho pra ser você Eu vou botar a bola para ir mexer Eu vou botar a bola para ir mexer Eu vou botar a bola para ir mexer Quando você me perder Esse tipo de cabala Eu já tô caindo fora Da noite eu vou dançar com uma senhora Também vou botar Cantinho, bonitinho O que será que aconteceu? Espere meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só com brincadeira Com uma senhora da noite Vou desprezar você, amor Sem amor Vou desprezar você, amor Vai! Sem amor E vamos todos Volte bem O anel que tu me der Você na vida se quebrou O amor que tu me tinha Você na boca se acabou Cantinho, bonitinho O que será que aconteceu? Espere meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comigo A mim como a senhora da noite Vou desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Vai! Você é amor Quando dá uma pele Você é cedido Você é cedido Você é cedido Você é cedido Foi assim que começou a nossa história do amor Na batida decisão, você me conquistou O tempo enlouquecendo e nem pude perceber Meteoro de mocinho, fez meu corpo se arrecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará O que chama que eu vou me apaixonar Meteoro de mocinho, mas a gente se rirá Que loucura que me dá, não consigo te escutar Me desiste, mas não vem, me agindo ou sentar Vai, vai, vai Eu acho que vou me apaixonar Meteoro o fenômeno do estado do Pará O que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente se rirá Eu acho que vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará O que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente se rirá Eu acho que vou me apaixonar Meteoro o fenômeno do estado do Pará O que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente se rirá É só vocês têm que cantar Aí ó, eu tô cantando aqui Mas eu quero ver vocês, eu faço o sofá E bora dançar essa Mais um aqui o Brasil quando canta Manda café Oi, prazer, eu vim te conhecer O meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha para os três Se você quiser me encontrar É só ligar pra gente No abração te espero louca Mas é só se for agora Aí que a gente pode relaxar Vai, 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 vai Toda velha ali Todo o que eu sei lhe pra me mexer Mexe, mexe, com o chupapá E manda ver Todo o que eu sei lhe pra me mexer A revelação sonora feita pra você Todo o que eu sei lhe pra me mexer Mexe, mexe, com o chupapá E manda ver Todo o que eu sei lhe pra me mexer A revelação sonora feita pra você Oi, prazer, eu vim te conhecer O meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha para os três Se você quiser me encontrar É só ligar pra gente No abração te espero louca Mas é só se for agora Aí que a gente pode relaxar Todo o que eu sei lhe pra me mexer Mexe, mexe, com o chupapá E manda ver Todo o que eu sei lhe pra me mexer A revelação sonora feita pra você Todo o que eu sei lhe pra me mexer Mexe, mexe, com o chupapá E manda ver Todo o que eu sei lhe pra me mexer A revelação sonora feita pra você Nívia e Sandro da banda Raveli Na live do Jorginho Moçada Você vai ter sol e eu vou esperar Com você meu príncipe Com você meu príncipe que eu quero amar Então tocar pra mim me faz delirar O som da galera vai fazer você dançar Príncipe negro eu sou Ele é que vai tocar e convidar você pra dançar Meu amor Príncipe negro eu sou Ele é que vai tocar e convidar você pra dançar Sorrindo sem fim Sorrindo sem fim Dançando pra mim é demais Ao som do príncipe negro E não chega assim E não chega assim Sorrindo sem fim Dançando pra mim é demais Ao som do príncipe Príncipe negro Yeah, yeah A evolução do sol Quando eu te vejo Tem um calor me sufocar Sentir Sentir Teu corpo inteiro Ouvir Tua voz Te der pra sempre Será que assim pode perceber Eu tô ligada em você Essa canção vai me declarar Eu sou contigo É o Itamaraty Vai! É o Itamaraty No hilá lutez e sumo É o Itamaraty E vem com nóis José Nio Gomes Iiii Bora lá com o Rolinho Nesse sábado, Banda Raveli vai daí pra tocar só o sucesso Banda Raveli Viver dançando e barco do Jota som Com qualidade na seleção De digno entram e a multidão Arrasou a cor multidão de igreja Viver dançando e aumenta minha paixão Viver dançando e aumenta a emoção Contagiando o meu coração Viver dançando e barco do Jota som E nessa noite especial eu vou curtir com o Jota som E com o Jota som e com a Raveli Eu quero te ver sonhando Arrasar seu corpo lindo Jota som levanta astral Arrasar o povo vai Contagiando essa galera Arrasar o povo é demais É o Jota som É o Jota som Viver dançando e barco do 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 Jota som Vem se ligar Vem se ligar Vem usar só pra mim Vem se ligar Vem usar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir embalo desse som Vem que eu vou te mostrar No show do Jota som É o show do Jota som É o show do Jota som Vem que eu vou te mostrar Vem que eu vou te mostrar É assim, ó, luxuoso Vai! É um luxuoso, é um luxuoso Vai! É bom dar na pele Vem dançar, vem curtir, vem agitar Sinta a som e o Guanabara vai tocar Com você a festa é pura emoção O Guanabara é um show, é um show Vem dançar, vai ser o show Vem dançar, ao som do Respeitável em primeiro lugar Padrão de qualidade, o Guanabara é um show De deitchar com a bata e a melhor seleção Vem dançar, ao som do Respeitável em primeiro lugar Padrão de qualidade, o Guanabara é um show De deitchar com a bata e a melhor seleção Sozinho Gomes, Padrão de qualidade Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar